Hum, muita gente diz que gay é uma coisa da atualidade, que no passado, bom, no passado não existiam gays, lésbicas ou algo mais. Nesse vídeo eu vou trazer 12 brasileiros, 12 pessoas que fizeram parte de nossa história de hoje e de antes que eram gays, lésbicas, bis ou algo mais. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, o bloco social começando. Oi gente, e aí, tudo bom? Primeira coisa, deixa eu te contar, nenhum dos 12 nomes que aparecem nesse vídeo foram tirados por acaso, a gente pesquisou para poder trazer para aqui e na descrição você vai encontrar as referências de onde a gente tirou esse assunto. Bom, segundo o apresentador e médio Luiz Gasparetto, em entrevista à revista G Magazine, Chico Xavier, o maior médio brasileiro de todos os tempos, que viveu de 1910 até 2002, não mantinha relações com homens. Segundo Gasparetto, Chico era gay, mas era celibatário. Ele vivia para sua doutrina, para sua fé e dedicou completamente sua vida ao espiritismo, por isso se tornou um brasileiro tão forte e tão famoso. Dom João VI foi rei de Portugal, de Brasil, deixou a Europa fugindo de Napoleão. Viveu de 1767 até 1826. Foi o marido da famosa Carlota Joaquina. Pois é, o cara era namorador, pegador de mulheres, mas o reino conhecia também os fatos sobre ele namorar com homens, e um frade franciscano acabou sendo expulso do Brasil indo para Angola depois que flagou o Dom João namorando um camareiro. Bom, ele deixou isso tudo escrito segundo a folha. Edir Star rompeu barreiras. Se hoje, no século XXI, é difícil se assumir gay e sair do armário, imagina em 1975 para um artista brasileiro. Pois é, ele foi o primeiro artista, cantor, ator famoso aqui no Brasil a se assumir gay. Ele revelou isso em entrevista à revista Fatos e Fotos em 1975 e chocou muita gente, menos ele. Segundo ele, ele acreditava naquela época que todo mundo já sabia sobre sua sexualidade. A imperatriz Leopoldina deu nome à rua, bairro, cidades e até escola de samba. Foi a esposa do Dom Pedro I e viveu de 1797, faleceu super jovem aos 29 anos. Pois é, a história conta que Dom Pedro I era muito pegador, tinha diversas namoradas, inclusive a Marquesa de Santos. E a imperatriz Leopoldina parece que só teve uma, a Maria Granham, que era jornalista e morava aqui no Brasil. Elas trocavam cartas de amor, será? A baiana Maria Quitéria foi a primeira mulher a integrar o exército brasileiro. Mas não foi fácil. Ela que viveu de 1792 até 1853, se desfaçou de homem para ir lutar na Guerra do Paraguai, entre outros conflitos. Foi casada com homem, teve filha, mas até hoje alguns historiadores relutam em dizer, será que ela era lésbica, bissexual? Ou será que foi uma forma de se encaixar naquela sociedade no século XIX? O que é que você acha? Vamos sair do século XIX e chegando ao século XXI. Pois é, se para Maria Quitéria foi difícil, para Marta também é. A gente continua vivendo num mundo cheio de preconceito. Marta foi escolhida seis vezes como a melhor jogadora do mundo e dificilmente alguém vai bater essa marca. E ela nunca negou para ninguém, nunca escondeu para ninguém que gostava mesmo e que gosta de namorar mulher. Inclusive está quase casada com a Braxton, jogadora americana também de futebol. Olha a Marta, nossa heroína. Matheus Ribeiro é um jornalista. Nascido em 1993, foi o primeiro jornalista gay, assumidamente gay, a apresentar o maior telejornal da TV brasileira, o Jornal Nacional. Qual a importância? É que para muita gente já não existe aquele preconceito de alguém que passe informação ser heterossexual. O que vale realmente para a maioria dos brasileiros é a competência profissional e Matheus Ribeiro mostrou isso em 2019 e fez história. O Amácio Mazzaropi, ator humorista, é considerado um dos maiores nomes da história do cinema brasileiro. Nasceu em 1912 e faleceu em 1981. Nunca se casou, embora tendo adotado cinco filhos. Muita gente daquela época que trabalhou com ele sempre soube que ele era gay. Porém, um dos filhos disse que, na verdade, ele nunca se casou com mulher porque era apaixonado pela apresentadora Hebe Camargo, que faleceu em 2012. Santos Dumont é o maior inventor brasileiro, inventor do avião. Viveu de 1873 até 1932. Até hoje, muito historiador especula a causa da morte, já que Santos Dumont teria se suicidado. Na verdade, ele não se suicidou porque era gay, e sim porque ficou triste vendo que sua invenção, o avião, era usado para batalhas, para guerras. Dumont nunca falou sobre ser gay, mas alguns amigos dele na França também não casaram e não tiveram filhos. Tiradentes foi um dos maiores brasileiros de todos os tempos. O nosso inconfidente mineiro. Viveu de 1746 até 1792. Nunca casou, embora alguns historiadores busquem filhos e até esposa. Mas, segundo nossa fonte, a pesquisa da Folha de São Paulo, brasileiros que eram gays, lésbicas, homoafetivos, tem lá. Tiradentes, será que era? Será que não era? Eu vou deixar essa resposta para você. Tiradentes, era ou não era gay? Quase chegando ao final da nossa lista, a gente traz o ator, o humorista, comediante, um dos maiores e melhores de todos os tempos, o Zacarias, dos Trapalhões, que viveu de 1934 até 1990. Segundo Gabriel Guntijo, diretor, documentarista, que fez um trabalho sobre a vida dos Zacarias, ele foi casado por 20 anos com a dubladora Selma Lopes. Porém, os mais íntimos, inclusive dentro dos Trapalhões, sabiam que ele gostava de meninos e de meninas, e até hoje fez muita gente feliz. O Zumbi dos Palmares não foi só um negro importante, mas um brasileiro super importante para a nossa história. Fundou o Quilombo de Palmares, viveu de 1655 até 1695, e foi casado com Dandara Palmares. O que os primeiros historiadores negaram é que ele era bissexual, namorava, brincava com meninos e com Dandara. Pois é, o que muitos historiadores de hoje em dia falam é que os primeiros não queriam tratar esse assunto, queriam que ele fosse um homem, um pai de família, um herói super forte. E aí, concorda ou discorda? Gostou do nosso vídeo? Curte, comenta, compartilha, escuta as músicas do Bloco Social, primeiro link na descrição, segue a gente nas redes sociais, arroba Bloco Social, Facebook, Twitter, Instagram. Tchau, tchau!